Nós estamos no limiar do capítulo 32 de Gênesis, Gênesis capítulo 32. É um dos capítulos mais intrigantes que há na Bíblia, porque nós nos deparamos com coisas que não parecem fazer sentido no capítulo 32. E olhamos para essas coisas e procuramos no texto respostas, indícios do que devemos pensar acerca dessas coisas que aparecem aqui no capítulo 32 e nós não encontramos. Então é um capítulo que tem dificuldades. Eu vou me aventurar a explicar o capítulo porque eu não tenho opção. Então, como eu prego expositivamente, a pregação expositiva envolve apresentar o livro inteiro. Então, eu tenho que ir explicando os versículos. Quando chega num versículo difícil, eu não posso pular. Eu não posso pular. Se eu pular, eles vão perceber. Pastor, você pulou a parte difícil. Aí até eu sou pregador assim. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que enfrentar os versículos difíceis. Muitos pastores, é um estilo diferente, muitos pastores pregam em textos avulsos. Então, cada vez que a pessoa vai... Não estou criticando isso não, tá? Mas cada vez que a pessoa vai à igreja, o pastor explica um texto de um livro. Então, a pessoa vai... A pessoa vai na igreja num domingo, o pastor prega no livro de Salmos. Ela vai no outro domingo, o pastor prega em Mateus. Ela vai no outro domingo, o pastor prega em Juízes. E assim ele vai ensinando a Bíblia de modo esparso. Eu não faço isso há muitos, muitos anos. E os demais pastores aqui da igreja também não fazem isso há muitos anos. Então, nós temos o costume de explicar o livro inteiro. O problema, para nós, né? Para nós. O problema é que quando chega a textos difíceis, nós não podemos falar, é, acho que eu vou pregar em outro texto. Esse aqui está um pouco complicado, eu vou pregar em outro texto. Nós não temos essa opção. Nós temos que enfrentar o texto, mesmo com dificuldades, e tentar explicar para os irmãos e pesquisar, e dá muito mais trabalho. Temos que pesquisar, temos que ler os comentários, para tentar achar as respostas. Algumas respostas não são satisfatórias, outras não existem. E temos que caminhar assim mesmo, não tem jeito. E é o que acontece nesse capítulo. Se eu estivesse pregando textos aleatórios, eu não ia pregar nesse capítulo, não. Não ia porque eu sei que ia ser difícil para mim. Falar assim, não, vou pular esse aqui, vamos pregar. Vamos pregar no Salmo 23. Salmo 23 é maravilhoso, vamos para o Salmo 23 e pregar no Salmo 23. Mas não posso fazer isso, não. Tem que continuar aqui a exposição de Gênesis, e vamos passar pelo capítulo 32. Eu quero, então, antes de entrarmos na exposição de versículo por versículo, como nós fazemos sempre, nós ficamos várias semanas no capítulo, estudando versículo por versículo, e extraindo lições importantes para nós. Da teologia, lições da teologia do texto, que tem relevância vivencial. Nós fazemos sempre isso. Olhamos o texto, extraímos, entendemos o que o texto está dizendo, a partir da explicação de cada versículo, extraímos a teologia do versículo, ou dos versículos, e então aplicamos para o nosso dia a dia. É o que temos feito, temos feito assim. Hoje, nós não vamos começar estudando o versículo 1. Não vamos fazer isso. Hoje, eu quero apresentar para os irmãos o capítulo, o capítulo inteiro. Eu quero apresentar aspectos, o que nós chamamos de pontos preliminares. Pontos preliminares. Apresentar o que tem no capítulo, para que os irmãos tenham um primeiro contato com ele. Então, nós vamos observar isso. Eu vou apontar para os irmãos esses elementos, essas noções preliminares, para que os irmãos tenham uma ideia geral do que esse capítulo fala. Então, é muito importante. Mantenha aí o capítulo aberto. Abra em Gênesis 32. E vamos, então, observar isso, essas considerações preliminares. Então, vejam. A primeira consideração preliminar que nós temos que ter em mente quando nos aproximamos do capítulo 32 de Gênesis, é lembrar que Jacó acabou de sair de uma grande ameaça. Os irmãos sabem. Ele fugiu de Arã e ele foi perseguido pelo seu tio sogro Labão. E nós estudamos essa história e vivenciamos um tempo de suspência enquanto estudávamos, porque sabíamos que Labão iria alcançar Jacó com um bando que ele havia formado, certamente para atacá-lo e despedi-lo sozinho e ficar com seus bens e voltar para Arã com seu gado e com sua família. Nós sabemos disso e aprendemos no texto, no capítulo 31, nós aprendemos que Deus o protegeu dessa terrível ameaça. Deus o guardou dessa ameaça e impediu que Labão fizesse qualquer mal para ele. Essa realidade, esses fatos que nós aprendemos no capítulo 31, não são coincidências, não são fatos que aconteceram porque aconteceram simplesmente e Jacó teve sorte, não. Nós estamos vendo aqui no capítulo 31, que nós já estudamos e que vimos esse livramento, Jacó sendo liberto ou Jacó sendo protegido das ameaças e do perigo de Labão, nós aprendemos que isso tem forte relação com o capítulo 28. Você está aí no capítulo 32, volte para o capítulo 28 e veja o versículo 15. Esse livramento não foi ao acaso, não foi sorte dele ter escapado, não. O livramento tem uma explicação teológica, tem uma explicação doutrinária que está no capítulo 28, versículo 15. Deus falando com Jacó em Betel. Deus disse assim para ele quando ele estava indo para Arã 20 anos antes. Deus disse assim, versículo 15, eis que eu estou contigo, é Deus falando com Jacó, e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou seja, Deus prometeu para Jacó, você vai até Arã, você vai ficar lá, Deus não falou quanto tempo ele ficaria, ele ficou 20 anos, 14 anos ele trabalhou pelas suas duas esposas, 6 anos ele trabalhou para construir seu patrimônio, 20 anos então se passaram e ele voltou. E ele voltou sob a proteção de Deus por causa dessa promessa do capítulo 28. Então o que nós estamos vendo aqui é a fidelidade de Deus em andamento. Deus prometeu? Prometeu. 20 anos se passaram, Deus prometeu, você vai voltar, eu vou trazer você em segurança. O que vimos então no capítulo 31 é o cumprimento dessa promessa mostrando algo ligado a teologia que é fundamental. O Deus que nós conhecemos na Bíblia, o Deus que se apresenta já nas primeiras páginas da Bíblia, é um Deus fiel. Quando ele fala e promete, ele cumpre. E nós aprendemos isso agora, agora, dentro desse ambiente ainda de retorno, dentro desse contexto em que Jacó está voltando para sua casa, ele agora no capítulo 32, assim como aconteceu no capítulo 31, no capítulo 32 ele vai enfrentar uma outra ameaça. Só que agora não é o tio sogro. agora a ameaça que ele vai enfrentar é o irmão. É o irmão dele. Quem será que é mais perigoso? O sogro ou o irmão com raiva? É difícil saber quem é mais perigoso, mas o medo de Jacó do irmão dele é gigantesco. Por que o medo que ele tem do irmão dele é gigantesco? porque o irmão dele fez uma promessa. Que promessa o irmão dele fez? Exaú disse o seguinte, olha, Jacó enganou o nosso paisaque cego, vocês se lembram da história? De conluio com a minha mãe, ele colocou ali um pelo nos braços e no pescoço, um pelo de animal, e ele se apresentou como se fosse eu, sabendo que o nosso pai era cego e ele fez ali um guisado, a minha mãe preparou isso e disse que era a caça que eu havia conseguido no meio do campo, lá no campo, e se apresentou como se fosse eu e roubou a bênção que era para mim. E quando eu cheguei, o meu pai, Isaac, disse, olha, não tem bênção nenhuma para você, toda a bênção que era sua eu dei para o seu irmão, eu não sabia, pensei que era você. Isso despertou um ódio tão grande em Esaú que vejam o que ele disse no capítulo 27, 27,41, vejam o que ele fala, será que Jacó se lembrou disso? Certamente se lembrou, vejam, 27,41, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Eu vou matar o Jacó. É isso. É isso. Rebeca ouviu isso e contou para Jacó essa intenção dele, de Esaú. E então por isso Jacó teve que fugir. Por que Jacó fugiu para Arã? Ele fugiu para Arã porque estava com medo de ser morto pelo seu irmão. Agora ele está voltando. Ele já escapou da ameaça de Labão, saiu às escondidas, foi alcançado, conseguiu escapar porque Deus interferiu. Agora ele está indo na direção de uma outra ameaça. Quem ele vai encontrar agora? O seu irmão com o coração assassino. O que vai acontecer? Então mais uma vez o livro não deixa a gente respirar. O livro nos coloca em suspense de novo. Eu já estava com o coração batendo forte quando Labão estava chegando perto de Jacó lá na montanha de Gilead. E agora que eu descansei um pouquinho, agora vem de novo o suspense. O que vai acontecer agora? Agora Jacó está indo na direção. Ele estava fugindo de um perigo. Agora é pior. Agora ele está indo na direção de um perigo. Ele está na direção do seu irmão que ele sabe que 20 anos antes estabeleceu o propósito claro de matá-lo. e ele vai ter que enfrentar ali o seu irmão. O que vai acontecer? Nós vamos aprender na sequência aqui do texto o que vai acontecer. Sempre lembrando, Deus fez uma promessa de protegê-lo. Muito bem, esse é um fator importante. Estamos então dentro de um ambiente de promessa, mas ao mesmo tempo um ambiente de risco, de perigo, em que Jacó está indo o encontro deles dois, nós veremos depois, o encontro deles dois é muito emocionante, mas isso fica mais para frente. Vejam ainda no capítulo 32, outro fator importante. Aprendemos isso, é um capítulo que mostra Jacó indo na direção de Esaú, e outro fator importante aqui. Outra característica, outra consideração importante nesse capítulo. O capítulo, se os irmãos olharem com atenção, vão ver que esse capítulo é emoldurado. Tanto no comecinho dele, como no final dele, quando isso acontece, é costume dos comentaristas dizerem que o capítulo ou que o trecho está emoldurado, quando ele tem características iguais em cima, no começo, e embaixo, no fim, em algum trecho, isso acontece, então dizemos, esse versículo está emoldurado por tal coisa, ou esse parágrafo está emoldurado por tal coisa, ou aqui no caso, esse capítulo está emoldurado por tal coisa, e o que está emoldurando esse capítulo? Esse capítulo é emoldurado por duas aparições sobrenaturais, os versículos 1 e 2 falam de uma aparição sobrenatural, e os versículos 22 a 32 falam de outra aparição sobrenatural, então o capítulo é emoldurado por essas duas aparições sobrenaturais, e elas são intrigantes, porque nós não conseguimos entender porque elas estão aqui, vejam versículos 1 e 2, observe, também Jacó seguiu seu caminho, depois que se despediu de Labão, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo, quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim, ok, então temos essa aparição aqui, mas e daí? O que essa aparição significa? A história continua? e não fala mais nada, que história é essa? O que esses anjos estavam fazendo naquele acampamento? Por que eles apareceram ali diante de Jacó? Qual é o objetivo disso aqui? Por que essa informação aparece no texto? Por que Moisés colocou essa informação aqui? Por que isso aconteceu na história? O que esses anjos foram fazer lá? Um acampamento de anjos? qual é o objetivo propósito sentido disso? O texto prossegue e não fala mais nada e ficamos no ar olhando para isso perdidos olhando para isso sem entender o significado disso então aqui o pastor é desafiado o pregador é desafiado e eu não posso inventar eu poderia inventar ah Deus me revelou eu não posso eu poderia inventar coisas mas eu não posso fazer isso eu sou um pregador eu tenho que ficar dentro do texto e o texto não fornece informações é uma das dificuldades que encontramos aqui agora vai piorar vai piorar vejam a segunda aparição sobrenatural essa aqui irmãos isso aqui é algo que é simplesmente fora do nosso alcance vejam o versículo 22 observem 22 levantou-se naquela mesma noite tomou suas duas mulheres suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o val do jaboque um riacho tomou-os e fê-los passar o ribeiro fez passar tudo que lhe pertencia ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia ok porque esse homem apareceu e começou a lutar com ele o que aconteceu isso aqui me lembra quando eu era criança eu saia da escola e sempre tinha alguém querendo brigar comigo não sabia porquê saia lá fora vou te pegar lá fora ah é por que vou te pegar lá fora naquela época era assim a molecada molecada era assim na época você não tinha paz não tinha sossego naquela época era assim então saia lá fora o moleque falava vou te pegar lá fora ah é de novo hoje é de novo então tá bom vamos lá ia lá pra fora e brigava a gente nem sabia porque tava brigando trocando socos e pontapés lá fora aí vinha a diretora a servente separava a gente nem sabia que tava brigando aqui parece a mesma coisa apareceu um homem e começaram a lutar e o que que é isso por que por que estão lutando não sabemos o texto lhe informa vejam a sequência vejam como a coisa vai piorando vendo este este homem que não podia com ele tocou-lhe na articulação da coxa deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem ou seja olha o que acontece aqui nós estamos diante de dois inimigos tem um inimigo que é Labão esse inimigo Labão já vimos que não fez mal nenhum pra Jacó nada era um inimigo que foi totalmente neutralizado Jacó saiu tranquilo e seguiu seu caminho o próximo inimigo é o irmão dele e nós vamos ver na história os irmãos que já leram a bíblia várias vezes sabem disso nós vamos ver na história que quando eles se encontram na verdade o que acontece Jacó se prostra diante do seu irmão e eles se abraçam então os dois inimigos que nós temos medo não fazem absolutamente nada os dois inimigos que nós temos medo que nos incomodam que tiram o nosso sossego esses dois inimigos despedem Jacó com toda tranquilidade com toda paz Labão fez uma festa Labão fez uma festa e Isaú abraça seu irmão e os dois ali choram juntos ali emocionados agora esse inimigo aqui não esse inimigo machuca Jacó Jacó ficou manco ele feriu Jacó na articulação da coxa diz o texto ou seja é um inimigo inesperado é um inimigo que não tem sentido nenhum aparecer a nosso ver e é um inimigo muito mais agressivo do que os outros dois porque ele está aqui e quem é ele? quem é esse homem que aparece do nada começa a lutar com Jacó ele percebe ele percebe que Jacó é mais forte do que ele e ele então dá um golpe não sei se dentro das regras mas apelou apelou deu um golpe na articulação da coxa não sei se isso era permitido na luta se estava dentro das regras da luta mas Jacó não pôde mais lutar e Jacó não podia mais lutar agora é porque ele fez isso o que está acontecendo aqui o texto fala que ele apareceu do nada começou a lutar ali e esse homem que é um ente sabemos sobrenatural não tem força suficiente para derrotar Jacó que é um homem mortal como todos nós e vejam vejam como a coisa vai se tornando cada vez pior nós seguimos em frente o texto diz assim versículo 26 disse este é o homem falando deixa-me ir pois já rompeu o dia meu Deus eles estão lutando a noite toda o que é isso? a noite a noite inteira lutando eu na escola não cheguei a esse ponto Jacó era um homem muito forte e aquele que apareceu para lutar com ele não teve condições de vencê-lo e vejam respondeu Jacó não te deixarei ir se não me abençoares opa quem é esse homem? quem pode abençoar alguém? quem pode abençoar alguém? eu começo a ter contato com uma figura que eu percebo que não é não é uma figura comum essa figura luta a noite inteira com Jacó e Jacó fala eu não vou te soltar eu Jacó deve ter pensado assim olha eu trabalho no campo eu varo a noite ralando que nem um cavalo eu não durmo eu enfrento geada eu enfrento sol durante o dia eu luto com feras eu sou um homem forte do campo há anos eu faço isso eu sou muito forte e eu te garanto eu aguento o tranco por mais um dia inteiro aqui lutando com você eu não vou parar de lutar já varei a noite e vou continuar lutando porque você vai me abençoar que sentido tem isso aqui? alguém sabe me explicar? alguém sabe me explicar isso? como esse esse ente estranho sem nome que aparece do nada pode abençoar alguém quem é ele? então nós seguimos em frente perguntou-lhe pois 27 como te chamas? ele respondeu Jacó ok então disse já não te chamarás Jacó e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus aí é brincadeira não aí é brincadeira você lutou com Deus eu sou Deus eu sou Deus e você lutou comigo eu vou mudar o seu nome eu vou mudar o seu nome pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste eu sou Deus eu lutando com você sou Deus muito prazer o que é isso? como assim? Deus lutou com Jacó e não conseguia vencê-lo? mas esse Deus de Gênesis é o Deus que criou o céu e a terra o Deus de Gênesis fez as estrelas o Deus de Gênesis controla os furacões os maremotos é o Deus do dilúvio é o Deus que destruiu a terra e esse Deus lutou a noite inteira com o homem e não conseguiu vencê-lo? o que é isso? qual é o sentido disso? nós não temos explicação pra isso o texto prossegue tornou Jacó diz-se rogo-te como te chamas? respondeu ele por que perguntas pelo meu nome? e o abençoou ali é Deus abençoando Jacó e vejam aquele lugar chamou Jacó Peniel que significa face de Deus e ele explica pois disse vi a Deus face a face e a minha vida foi salva mais uma vez o texto destaca que aquele aquele ente que apareceu ali lutando com Jacó era o próprio Deus Deus lutando com o homem a noite inteira sem conseguir vencê-lo o texto prossegue nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril isso foi um costume então que foi estabelecido em Israel durante algum tempo que não comia o nervo do quadril por causa desse episódio como entender isso como entender isso aqui e a história prossegue e não explica nada nós aprendemos no texto de Gênesis acerca de um Deus poderoso que pode ordenar a Labão não toque nele não toque em Jacó um Deus que se aproxima de Abimelec e fala não toque em Isaac não toque em Sara se você fizer isso você vai sofrer consequências drásticas no seu corpo ele faz isso ele é todo poderoso ele é o Deus como eu disse de Noé ele é o Deus que destrói o mundo e esse Deus passa a noite inteira lutando com o homem e não consegue vencê-lo como isso pode fazer sentido e o texto termina e não explica nada e nós então ficamos à mercê das nossas percepções como entender isso será que Deus tinha poder para vencer Jacó parece óbvia a resposta mas o texto diz que ele não conseguia porque essas coisas estão acontecendo qual é o sentido dessas duas aparições enigmáticas aqui nesse capítulo é difícil encontrar no próprio texto a resposta porque o texto não vai mais falar sobre isso quando nós temos uma explicação neotestamentária fica fácil nós chegamos no Novo Testamento pesquisamos o texto do Novo Testamento e ali existe uma explicação apostólica então nós temos indícios claros para lidar com a situação mas aqui não aqui nós somos deixados à mercê das nossas percepções isso é perigoso para nós o pastor pode trazer aquilo que ele acha isso é perigoso então quando chegar essa hora eu vou trazer para os irmãos algumas explicações possíveis mas eu não poderei ser taxativo dizendo é isso e acabou não poderei fazer isso porque nós temos que respeitar a obscuridade do texto Deus quis Deus quis que esse pedacinho da sua palavra fosse obscuro Deus quis que fosse assim e se Deus quer que a palavra dele nesse ponto seja assim nós temos que mantê-la assim eu não posso jogar luz onde Deus quer escuridão se Deus quer escuridão aqui o texto vai ficar escuro irmãos eu não posso eu não posso trazer luz onde não tem luz onde Deus não dá luz então nós vamos ver algumas possibilidades explicando olha irmãos é possível que essas aparições signifiquem isto 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 a luz de outras partes do texto a luz do contexto geral pode ser que esses episódios fortaleçam tal ideia pode ser mas é só até aí que eu vou eu não posso ir além disso se eu for além disso eu vou ultrapassar o que o próprio texto diz o que o Espírito Santo deixou aqui para nós nós temos que nós temos que nos acostumar com o fato de que há porções das escrituras que são enigmáticas e Deus quis que fossem assim então humildemente isso é isso é humildade intelectual eu olhar para o texto eu olho para o texto e digo olha eu não tenho elementos aqui no texto para formular uma resposta satisfatória não tem Deus não nos deu isso então nós temos que seguir em frente com algumas suspeitas com algumas possibilidades e humildemente prosseguir sabendo que Deus não quis esclarecer há verdades teológicas aqui a acessibilidade de Deus a humilhação de Deus em lutar com o homem aprendemos atributos de Deus disso aqui mas não podemos ir muito além disso e vamos tirar disso as lições necessárias para nossa vida muito bem outro fator importante outro elemento importante no capítulo 32 capítulo 32 também insere pela primeira vez na história o nome Israel isso é muito importante aparece agora aqui Israel e essa palavra aparece depois da menção dos patriarcas vejam versículo 22 fala assim levantou-se naquela mesma noite tomou duas mulheres suas duas servas e seus onze filhos aqueles são mencionados os onze patriarcas isso é muito importante por quê? porque nós estamos estudando na realidade a formação de uma nação e as bases dessa nação são os onze patriarcas eles vão dar origem às doze tribos de Israel vai nascer mais um Benjamin vai nascer e então teremos os doze patriarcas e teremos as doze tribos de Israel e o nome então Israel aparece finalmente no versículo 28 dizendo o homem dizendo a Jacó então disse já não te chamarás Jacó e sim Israel aqui aparece o nome Israel lembrando lembrando já da formação da nação o nome da nação já aparecendo aqui e o texto explica pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste o que é interessante aqui o que é impingido aqui na mente do leitor é que essa nação Israel está ligado a ideia de algo indestrutível olha o seu nome é Israel porque você lutou com homens e até com Deus e nos seus embates com os homens e nos seus embates com Deus você não foi destruído essa nação é impossível de ser destruída é impossível com Deus ele entrou em conflito e não foi destruído com Deus ele lutou e não foi destruído com homens então nem se fala e não foi destruído o que nós temos aqui nesse versículo 28 é a mensagem implícita aqui do seguinte o povo de Israel é indestrutível já tentaram destruir Israel sim ou não meu Deus isso não para é o tempo todo nações se levantando governo se levantando tirano se levantando filosofia se levantando ideologia se levantando para destruir Israel qual é o sonho de todo país muçulmano é varrer Israel para o mar essa é a frase é a frase que compõe o sonho dessas nações nós queremos varrer Israel para o mar os mapas das nações muçulmanas não tem Israel não tem eles odeiam Israel e se pudessem destruiriam imediatamente aquela nação mas nós aprendemos nesse pequeno embriãozinho da história de Israel que essa nação é indestrutível nos seus embates com Deus e nos seus embates com os homens nada pode destruir Israel o lugar mais seguro do mundo para você viver é Israel ninguém destrói aquele país é impossível aquele país nunca será destruído vocês conhecem algum filisteu? conhecem algum filisteu? não? pois é os filisteus não existem mais conhecem algum edomita? esses povos todos desapareceram mas israelitas estão aí talvez até aqui no auditório tenha algum israelita não sei algum judeu não sei mas é impossível destruir essa nação por quê? porque Deus tem um plano para essa nação essa nação é o veículo que Deus escolheu para abençoar e salvar é por meio dessa nação indestrutível que ele vai trazer o Messias ao mundo conforme vamos aprender ele vai trazer o Messias ao mundo dentro dessa nação e o Messias então será o salvador da humanidade vindo ao mundo por meio de uma das doze tribos de Israel conforme aprenderemos ao longo da história da redenção outro fator importante aqui e esse aspecto eu acredito ser o aspecto eu quero apontar isso por último é o último aspecto que eu quero apontar é que esse aspecto final é o aspecto que mais tem contornos pastorais o capítulo 32 é um capítulo que mostra um Jacó novo ele não é mais o mesmo Jacó o Jacó que aparece no capítulo 32 é muito diferente do Jacó que aparece lá no começo quando ele estava ali com os seus embates com seu irmão ele é um homem diferente agora nós aprendemos nós vimos que desde o momento em que ele conheceu a Deus no capítulo 28 as coisas começaram a mudar no seu coração quando Jacó se encontrou com Deus em Betel ali ele teve o sonho da escada e já estudamos isso teve o sonho da escada em que ele viu os anjos subindo e descendo a partir daquele dia e nos 20 anos seguintes coisas foram acontecendo nele ele conheceu o Deus verdadeiro e tendo conhecido o Deus verdadeiro nós percebemos nele um discurso diferente uma visão diferente da vida uma visão diferente das coisas ele não é mais o mesmo Jacó até o nome dele vai mudar o que significa Jacó? enganador Jacó tinha sido um homem enganador um homem fraudulento ele ele realizava fraudes era por isso que seu irmão odiava tanto porque ele tinha sido fraudado Isaú tinha sido fraudado por Jacó agora aqui no capítulo 32 nós vemos um homem diferente vejam vejam alguns indícios disso vejam que homem diferente temos aqui vejam versículo 10 vejam a mente desse homem agora é ele orando nós veremos uma oração de Jacó no tempo devido nós vamos estudar essa oração de Jacó vejam a oração dele como é vejam que coisa linda isso ele fala sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para conter o servo pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão já agora sou dois bandos ele diz olha senhor tudo que eu conquistei tudo veio das suas mãos eu sou indigno das suas misericórdias é um discurso diferente esse homem aqui falando é outra pessoa ele não é mais o enganador não é o homem que engendra fraudes que cria fraudes não é alguém que olha para o senhor e fala senhor eu não sou digno da sua misericórdia mas o senhor na sua graça e na sua fidelidade fez com que eu que tinha só um cajado eu tinha um cajado quando eu cruzei esse Jordão indo para Arã fugindo do meu irmão agora eu volto de lá com dois bandos com família com servos com riquezas com animais tudo porque o senhor foi misericordioso cuidou de mim e me abençoou é um homem transformado Jacão não é mais o mesmo vejam o versículo 11 vejam ele diz assim livra-me das mãos de meu irmão Exaú ele diz ele sabe ele se coloca na dependência de Deus livra-me das mãos de meu irmão Exaú porque eu o temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos diz senhor se o senhor não me socorrer eu não tenho a menor chance de escapar eu dependo do senhor senhor eu estou com medo eu não sou mais o espertalhão eu não sou mais aquele homem que cria saídas e engana as pessoas não agora eu estou aqui cheio de medo o senhor tem que me livrar o senhor já me livrou das mãos de Labão livra-me agora porque eu tenho medo meu coração está cheio de medo e eu confio que só o senhor pode me ajudar eu não vou escapar da mão do meu irmão ele é um homem violento Exaú era um homem de caça ele era um homem do campo era um homem rude ele é um homem bom no uso das armas e ele está vindo ao meu encontro com quatrocentos homens vai ser um massacre se o senhor não me socorrer eu não tenho esperança tem misericórdia de mim livra-me da mão desse homem vejam Exaú não é mais o enganador não é mais o golpista não ele é alguém que se coloca diante de Deus e diz socorro estou perdido o texto prossegue vejam versículo 12 a oração dele e disseste ele fala é Jacó dizendo na sua oração e disseste certamente eu te farei bem e dartei a descendência com a areia do mar que pela multidão não se pode contar aqui ele cita a promessa que Deus fez para ele em Betel ele fala senhor eu creio na sua promessa eu não acredito mais nos meus artifícios na minha inteligência nas minhas habilidades não eu acredito na sua promessa o senhor fez uma promessa para mim de me proteger e eu creio nessa promessa e algo mais acontece nós vemos essa oração a história caminha nós chegamos então no ponto em que ele começa a lutar com aquele homem misterioso que eu mencionei há pouco e é interessante o que ele diz no versículo 26 veja o que ele diz 26 disse este deixa-me ir pois já rompeu o dia respondeu-lhe Jacó não te deixarei ir se me não abençoares o que parece que está acontecendo aqui o que parece estar acontecendo aqui é o seguinte olha eu obtive uma bênção na base da malandragem eu obtive uma bênção na base do engano eu obtive a bênção do meu pai de modo ilícito eu menti para ele eu enganei junto com a minha mãe nós dois nos unimos enganamos o meu pai que era velho e cego e eu roubei a bênção mas isso não vai continuar agora eu quero a bênção mesmo o que parece que está acontecendo aqui o que o que isso nos sugere aqui nesse texto não temos certeza absoluta disso mas o que isso nos sugere é que Jacó acreditava que ele precisava ele contava com a confirmação de Deus eu tenho a bênção de meu pai mas eu roubei essa bênção eu preciso que Deus confirme isso eu preciso que Deus confirme que realmente eu sou o herdeiro dessa bênção ele já falou algo lá em Betel mas eu quero mais uma confirmação eu quero ter certeza de que os artifícios ilícitos que eu usei no passado não anulam a bênção que eu obtive do meu pai e ele requer então mais uma vez que Deus abençoe então tudo isso mostra uma mudança o seu próprio nome o que significa Jacó aprendemos significa suplantador quando nós olhamos o capítulo 27 nós vemos Exaú falando sobre ele veja o capítulo 27 Exaú falando sobre ele versículo 36 27 e 36 fala assim 27 e 36 fala assim disse Exaú não é com razão que se chama ele Jacó por quê? o que significa Jacó? enganador suplantador e ele prossegue pois já duas vezes me enganou o nome dele é Jacó e ele merece o nome ele já me enganou duas vezes esse meu irmão é um safado ele é um pilantra ele vive engendrando criando maquinando golpes e eu já caí duas vezes ele merece o nome dele ele merece ser chamado de Jacó é enganador quando nós chegamos então no capítulo 32 o nome dele é mudado agora você não vai se chamar mais Jacó você é um outro homem agora agora o seu nome vai ser Israel não é mais enganador você agora é o homem que lutou com Deus e prevaleceu você é o homem que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu você não é mais o estelionatário você não é mais o enganador você não é mais o malandro você não é mais isso você mudou você é outra pessoa e por causa disso eu vou te dar um outro nome seu nome agora é Israel e mudou a vida daquele homem então o que nós encontramos aqui quando nós olhamos a história geral desde o capítulo 28 que começamos a estudar já nem lembro quando desde o capítulo 28 até o presente nós temos aí um período de 20 anos em que nós conhecemos esse homem e chegamos a conhecê-lo até antes desde o seu nascimento aprendemos a história dele desde antes de Betel e conhecemos tudo o que ele fez as suas artimanhas os seus artifícios e tudo o que ocorreu temos muita familiaridade com essa história estudamos cada versículo até aqui irmão não é brincadeira nós estamos no capítulo 32 e nós estudamos cada versículo anterior é muita coisa anos e anos temos feito isso então conhecemos bem esse homem e nós aprendemos então quando chegamos no capítulo 32 conhecendo a história dele desde o seu nascimento a sua experiência em Betel e agora o que acontece aqui nós percebemos uma mudança dramática nessa figura de alguém enganador de alguém mentiroso de alguém que se envolve em maquinações em planos para prejudicar alguém num homem que se aproxima de Deus e fala Senhor se não for a sua misericórdia eu estou perdido eu confio na sua promessa vem me ajudar socorro o Senhor é gracioso e misericordioso eu não mereço nada mas o Senhor é o meu Deus e eu confio no Senhor apenas e então Deus se aproxima dele e fala eu vou mudar seu nome você não é mais o enganador você é Israel agora você é alguém que luta com Deus e com os homens e prevalece vemos nesse período todo então uma transformação desse homem especialmente a partir do seu encontro com Deus em Betel isso é importante por quê? porque existe embutido nisso existe presente nisso o leitor atento percebe essa alteração do personagem o personagem muda o personagem é outra pessoa e quando nós percebemos isso existe aqui nessa mudança lenta nessa mudança que vai se desdobrando ao longo dos capítulos lentamente e vai se desenhando um personagem diferente diante dos nossos olhos nós percebemos nisso uma lição importante que lição é essa? a lição é simples o homem que realmente conhece a Deus ele vai sendo transformado aos poucos nós aprendemos isso na história a história não grita isso a história não tem um versículo dizendo vejam já como dou não existe isso o que existe são essas informações que vão cochichando verdades aos nossos ouvidos e o fato dessas verdades serem sussurradas não tornam essas verdades menos importantes e reais elas são verdades que o texto sussurra não são invenções da nossa cabeça não são coisas que estamos vendo que queremos ver não ao longo da história percebemos isso o texto está cochichando conosco nós ouvimos a voz do texto quando o texto grita nós gritamos quando o texto fala nós falamos mas o texto também cochicha sussurra e ele surra o seguinte olha Jacó é um homem novo ele conheceu a Deus e ao longo dos anos a sua vida foi sendo transformada de um espertalhão ele se torna um homem independente de Deus confiando nas suas promessas ele é uma outra pessoa ele não vai enganar mais ninguém agora ele é um homem novo e aprendemos com esses sussurros ao longo desses capítulos todos aprendemos a lição importante o homem que realmente se encontrou com Deus ao longo do tempo ele vai sendo transformado mais e mais porque isso é importante porque irmãos nós que somos crentes nós costumamos dizer um dia eu conheci a Deus nós louvamos ao Senhor por essa frase de todo o nosso coração mas a teologia de Gênesis nessas primeiras páginas nos 30 primeiros capítulos sussurram cochicham nos nossos ouvidos uma lição que eu não posso esquecer você conheceu a Deus? mesmo? ok então se isso aconteceu a sua vida aos poucos foi foi sendo mudada não existe conhecer a Deus no comecinho no comecinho da história bíblica aprendemos não existe alguém que conhece a Deus e continua sendo a mesma pessoa a mudança não acontece num passe de mágica estamos falando aqui de 20 anos a mudança não acontece em meio a lágrimas e emoções e e e a roubos emocionais não não é nada disso não estamos falando aqui de emocionalismo barato não estamos falando aqui de apelos emocionais nada disso estamos falando de alguém que foi transformado aos pouquinhos enquanto trabalhava no campo de madrugada estamos falando de alguém que foi transformado aos pouquinhos enquanto enfrentava a geada durante a noite estamos falando aqui de alguém que foi sendo transformado aos pouquinhos enquanto era explorado pelo seu patrão e foi mudando ali o seu coração e agora chegamos no capítulo 32 e encontramos um homem de oração que confia nas promessas e que deposita sua confiança somente no Senhor e não mais nos seus recursos não mais na sua inteligência não mais nos seus planos essa é uma transformação extraordinária e essa lição tem que ficar na nossa cabeça tem que aprender isso eu conheci a Deus? sim, conheci ok sua vida tem mudado? você deixou de ser Jacó com seus vícios, seus desvios, seus erros seus costumes perversos seus hábitos pecaminosos e mudou ao longo do tempo e deixou de ser Jacó e virou Israel deixou de ser o homem dos golpes como era Jacó e se transformou no homem da fé isso aconteceu com você? é muito importante, notem quando eu estava vendo essas coisas eu acho tão lindo isso eu gosto quando a Bíblia faz isso eu gosto quando a Bíblia ensina a gente em gotas são lições em gotas você vai você não toma uma jarra de ensino não é uma jarra desse tamanho de ensino não é ela vai pingando gotinhas de ensino na gente então nós chegamos no capítulo 32 e aprendemos isso aprendemos uma lição importante o homem que se encontrou com Deus ele é transformado aos pouquinhos o texto, como eu tenho falado o texto sussurra o texto cochicha mas o seu sussurro é verdadeiro e quando eu vi isso estudando essas coisas eu me lembrei de um texto muito lindo que eu quero apontar para vocês que está em Colossenses mostrando como o apóstolo Paulo faz coro com essa verdade eu não quero cansá-los indo e vindo para lá e para cá com textos mas eu tenho que falar rapidinho sobre o que diz aqui o texto Colossenses 2 vejam coisa linda Colossenses 3, desculpem eu falei 2 é Colossenses 3 vejam que lindo acontece aqui Colossenses 3 fala assim Colossenses 3, versículo 5 fala assim é uma ordem para os crentes aqui todos os crentes tem que obedecer isso aqui vejam o que diz fala assim fazei pois morrer a vossa natureza terrena prostituição impureza paixão laciva desejo maligno e a avareza que é a idolatria por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência ora nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo quando vivíeis nelas aqui o texto está dizendo que a conversão mudou essas pessoas agora notem como essa mudança se opera aos pouquinhos vejam agora porém agora porém despojai despojai-vos igualmente de tudo isto ira indignação maldade maledicência linguagem obscena do vosso falar como tem crente que cai nisso meu Deus linguagem obscena do vosso falar não mintais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vejam que vem agora e vos revestistes do novo homem e vejam o verbo que vem agora o novo homem que se refaz sabe o que significa se refaz é um verbo interessante que aparece aqui é o verbo anakainol anakainol eu gosto dessas dessas coisas aí na língua grega anakainol é bonito esse verbo verbo anakainol anakainol vem é um verbo integrado pela palavrinha inclusive pelo substantivo kainé que é novo então anakainol significa renovar então leia um versículo pensando nesse significado o texto fala assim e vos revestistes do novo homem que se renova olha que coisa linda isso vos revestistes do novo homem e vejam a marca do novo homem o novo homem ele se renova mas isso isso é maravilhoso demais porque geralmente as pessoas elas não se renovam elas envelhecem não é assim mas aqui o texto fala que o novo homem o homem que foi transformado por Cristo o homem que conheceu a Deus esse homem se renova ele não envelhece ele vai remoçando ele vai ficando mais novo ele se renova e o texto prossegue ele se renova aqui o texto diz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou o sentido dessas palavras é o seguinte eu vou ler aqui na versão granconatiana aqui eu vou ler pra vocês pra ficar mais claro o texto fala assim esse homem se renova na direção de um conhecimento completo é a expressão para o pleno conhecimento esse homem se renova enquanto caminha na direção de um conhecimento completo tornando-se a imagem daquele que o criou vejam que coisa linda isso eu traduzi de outro jeito pra vocês o texto está dizendo olha o novo homem o homem que nasceu de novo pela fé em Jesus é o homem que se renova e ele se renova na medida em que vai conhecendo a Cristo e sendo transformado a imagem dele esse é o homem que nasceu de novo ele se renova nossa tendência é envelhecer ok não temos como evitar isso podemos comprar aí os produtos da Avon da Jequiti fazer Botox não é isso? Botox cirurgia plástica tudo isso é perder tempo tudo isso é perder tempo vai perder dinheiro não vai adiantar nada a tendência nossa é essa é envelhecermos mas o texto aqui diz o seguinte olha o homem que nasceu de novo ele não envelhece por dentro ele pode até envelhecer por fora mas por dentro ele não envelhece é o contrário por dentro ele vai se tornando mais novo e ele vai se tornando mais novo na medida em que ele vai conhecendo Jesus e se transformando na imagem dele irmão vocês tem ideia do que isso significa para um cara que tem 60 anos de idade como eu? meu Deus isso é maravilhoso demais e todos os que estão aqui na mesma ladeira que eu que eu acho que é a maioria e se você não está nessa ladeira você está chegando perto logo vai começar a descida isso é maravilhoso demais eu aprendo eu aprendo que existe uma dimensão na minha vida em que eu não envelheço eu aprendo que existe uma dimensão na minha vida em que eu vou me renovando me remoçando dia após dia me tornando mais e mais jovem mais e mais novo porque eu conheci um dia o Senhor e por ter conhecido o Senhor ele vai trabalhando não fora de mim fora eu continuo envelhecendo cada dia uma ruga nova mas por dentro não por dentro eu vou sendo renovado dia após dia na medida em que vou conhecendo o meu santo e querido Salvador e vou sendo transformado na imagem dele o apóstolo Paulo destacou isso ainda com mais clareza em 2 Coríntios 4,16 vire as páginas da Bíblia veja 2 Coríntios 4,16 eu tenho só uns minutinhos eu tenho só 3 minutinhos 2 Coríntios 4,16 veja o que ele fala ele usa o mesmo verbo aqui é interessante 2 Coríntios 4,16 é um versículo é um versículo para aqueles que tem mais de 40 tá bom esse versículo você tem mais de 40 é para você esse versículo aqui você não tem mais de 40 guarda o versículo você vai precisar dele não vai demorar vai precisar dele logo veja aqui o que diz o texto por isso não desanimamos 4,16 2 Coríntios 4,16 não desanimamos pelo contrário mesmo que o homem exterior se corrompa o que significa isso? olha, nós não ficamos tristes mesmo com o nosso corpo se deteriorando não? não como não? eu olho no espelho até assusto o texto diz nós somos crentes nós não caímos em depressão nós não ficamos tristes desanimados abatidos mesmo quando nós olhamos no espelho e percebemos que o nosso corpo físico está se deteriorando nós não ficamos desanimados não? não nós não temos aquela depressão que vem da idade ah, estou velho a minha vida acabou estou senil não nós não temos isso nós somos crentes o nosso o nosso corpo vai se deteriorando mas nós não desanimamos nós somos os velhinhos animados nós somos os velhinhos como se fala um jovem sangue no zóio ah somos os velhinhos ali, ó animados por quê? olha o nosso corpo está se deteriorando não tem como isso ser impedido mas veja a sequência ainda que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se anacainol eu estou ficando dentro de mim cada vez mais jovem quando isso acontece? o texto fala de dia em dia todo dia eu não vejo isso no espelho mas todos os dias dentro de mim eu estou me tornando mais e mais jovem vocês estão com inveja de mim mocinhos? é pra ter é pra ter o meu corpo está se deteriorando quando eu cheguei aqui minha barba era pretinha 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 agora ela é assim pastor Thomas tinha quase todos os fios de cabelo chegava a pentear você tinha pente na época ele tinha pente na época jovens cheios de vigor de força esse tempo passou foi passando mas o texto diz para nós o seguinte ora nós somos crentes não desanime ao olhar para o espelho porque o seu corpo exterior o homem exterior vai se deteriorar não há como evitar isso isso vai acontecer vai se deteriorar mas lembre-se como crente acontece conosco aconteceu com Jacó ao longo de 20 anos ele foi sendo transformado isso acontece com todo crente você passa por uma transformação interior você vai sendo renovado anacainol você vai se tornando jovem mais e mais jovem sendo renovado se transformando se transformando mais e mais se parecendo mais e mais com o Senhor Jesus na medida em que vocês vão crescendo conhecendo a Jesus vocês vão se renovando se parecendo mais com ele e isso queridos é um grande ânimo para nossa vida o texto chega a dizer não desanimamos nós não desanimamos vemos tudo desabar olhamos para nós e tendemos a ficar tristes o texto fala não, não faça isso porque vocês estão sendo renovados dia após dia pelo conhecimento do Senhor isso aconteceu com Jacó e o texto de Gênesis cochichou isso para nós o apóstolo Paulo gritou Gênesis sussurrou Paulo berrou a plenos pulmões dizendo quem conhece o Senhor vai sendo renovado dia após dia deixa de ser Jacó se transforma em Israel deixa de ser o velho de Jacó e se torna no jovem Israel pergunta para terminar você já conheceu o Senhor? você já é um crente? você já teve o seu dia em Betel? em que conheceu Jesus Cristo como seu Redentor e clamou por sua salvação dizendo salva-me Senhor isso já aconteceu com você? querido eu tenho para te dar você vai envelhecer por fora e por dentro meu Deus meu Deus qual desgraça é maior do que essa? o homem que envelhece por fora e se deteriora mais e mais por dentro meu Deus esse é o perfil é a descrição clara da infelicidade ele apodrece por fora se deteriora por fora e apodrece e se deteriora por dentro Senhor se esse é o seu caso diga Senhor tem misericórdia de mim eu creio em Jesus eu quero recebê-lo como meu Redentor muda minha vida eu quero deixar de ser Jacó eu quero ser Israel eu quero passar por esse processo de Colossenses por esse processo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios eu quero envelhecer só por fora e dia após dia ser transformado na sua imagem para a sua glória é isso que eu quero vamos orar a Deus pedindo que essas coisas sejam reais em nós Senhor Deus obrigado pelo capítulo 32 de Gênesis nós vamos caminhar por ele queremos pedir que o Senhor nos ajude para que o entendamos na medida em que é possível entendê-lo dá-nos humildade e um coração aberto para aprendermos queremos suplicar que na sua bondade essa lição tão importante que está esparsa na história já ao longo de tantos capítulos essa lição referente ao conhecimento do Senhor que isso nos atinja de modo intenso para que olhemos para nós e vejamos se realmente conhecemos o Senhor porque quem conhece o Senhor não é mais o mesmo quem conhece o Senhor é transformado como Jacó foi queremos pedir que isso nos ajude a avaliar a nossa vida e se descobrirmos nessa avaliação que nós não conhecemos que nós nos aproximemos do Senhor e digamos Senhor tem misericórdia aceita-me na sua presença lava-me dos meus pecados perdoa-me por meio da fé em Cristo dá-me a salvação que só Cristo pode dar e começa ó Senhor uma obra dentro de mim me renovando dia após dia para que eu me pareça mais e mais com o Salvador ajuda-me nisso ó Deus que essa súplica seja feita por todos aqueles que ainda não te conhecem nós pedimos essas bênçãos e pedimos pelos crentes para que sejam transformados mais e mais a sua imagem para a sua glória pedimos isso em nome de Jesus amém